Começamos com o time do Luizinho Lopes. Começamos com o Manaus. Manaus que vem a campo com 31 no gol, Jonathan. 22, Edivan. 4, Luiz Fernando. 44, Patrick. 7, Tsunami. 80, Gabriel Davis. 17, Gilson. 93, Rodrigo Fumaça. 88, Daniel Costa. 10, Rossini. E 25, Hamilton. E aí vamos conhecer a arbitragem. Quem apita este jogo de hoje é o Léo Simão Holanda. É o árbitro principal, seus assistentes Jailson Albano da Silva e Eleutério Marques Júnior. O árbitro principal tem 30 anos, é de Fortaleza de Ceará. E é árbitro do cenário nacional desde 2014. Agora sim! Agora vamos conhecer como montou o time o Rogério Zimmermann, que vem a campo com o número 1, Felipe. 21, Marcos Martins. 14, Luiz Gustavo. 34, Rodrigo. 18, Cristiano. 27, Vitinho. 7, Juninho. 30, Igor Leite. 10, Rodrigo Andrade. 19, Ramon. E 11, é o Diego Rosa. Este é um minuto de silêncio sendo respeitado para 154.176 mortos. Apita o árbitro. Léo Simão Holanda. Está rolando a bola na Arena da Amazônia. Para Manaus e Botafogo da Paraíba. Um jogaço que você acompanha com a gente aqui no DAZON. Está valendo. Confronto diretíssimo entre as duas equipes. Para sair da zona do rebaixamento. Aqui para receber, quem sabe, um escanteio mais curtinho. Rodrigo Fumaça. Ele levanta dentro da área. O toque de cabeça! Gol! Do Manaus! Com apenas dois minutos de jogo. O professor anota lá que é dele. Hamilton, camisa de número 25. O homem está abençoado. Está vivendo o grande momento na Série C. Ele que, com seus 1,91m de altura, ganhou ali no cabeceio bonito. Testou bem. Testou bem demais. Descendo o Diego Rosa. Deixou a marcação. Um bolão para o Ramon. Tirou o goleiro. E aí, não conseguiu a finalização. E aí, não conseguiu a finalização da Série C. Vai avisar o árbitro a chance de, quem sabe, bater direto. Parece que vai mesmo. Daniel Costa. Atenção, torcedor do Manaus. Falta autorizada. Ele vem para a batida direto. Que golaço! Gol do Manaus! Para abrir vantagem em casa na Arena da Amazônia. Uma falta espetacularmente batida pelo Daniel Costa. Encheu o pé. Saltou para buscar o Felipe Professor. Soranó está lá que é dele. Coloca uma estrelinha dourada do lado do homem. Por quê? Que golaço! Que golaço! Cristiano vai para mandar a bola. Ah, foi esse momento aí, esse lance que reclamava o Luizinho Lopes. Daqui a pouco o Andrei fala um pouquinho disso. Cristiano mandou para dentro da área. Outro cabeceio para longe. Quase a sobra do Vitinho. Sobrou Igor Leite. Bateu para fora. Tá, Rodrigo Andrade. Tem todo o combate. Aí ganhou o contra-ataque. Ele vem puxando. Engatou a quarta marcha. Aqui do lado direito o Rossini. Ele abriu com o Hamilton. Faz o domínio. Limpou, clareou. Bateu! Golaço! Gol! Gol do Manaus! Para abrir três de vantagem. Professora Notella que é dele de novo. Hamilton. Camisa de número 25. Meteu um golaço. Comemoração de Peixinho. Tá bem demais, hein? Que fase! Que fase! Vem o Hamilton! Que jogadaça! Um contra-ataque puxado na velocidade. Tinha várias opções. Mas o Clumas... Bicicleta. Bola vai pelo lado esquerdo. Rodrigo levantou. Cabeça! Gol do Botafogo! Para diminuir a vantagem no placar. Uma bola levantada bonita. Professora Notella que é dele, Diego Rosa. Para diminuir... A abertura com o Rodrigo. Ele vai tentando a descida. Lançou o passe pelo lado esquerdo. Recebeu uma atada no peito do Cristiano. Olhou para dentro da área. Mandou o corte. Vitinho sobrou. Aliás, Juninho sobrou e isolou. Eu acho que se jogou ali. Na velocidade normal, eu achei. Agora o bandeira estava muito perto. Daniel Costa levantou. Cabeceio! Bola para fora! Lado esquerdo vai ter chuveirinho de novo na área. Escanteio já autorizado. Bola na segunda trave. Subiu, Jonathan! Levanta os braços, Léo Simão Holanda. Final de primeiro tempo entre Manaus e Botafogo na Arena da Amazônia. E apita o árbitro, Léo Simão Holanda. Está rolando a bola para Manaus e Botafogo da Paraíba. Ação do Rodrigo Fumaça. A chance é boa de puxar o contra-ataque. Já viu adiantado lá o Hamilton. Vem para tentar o drible. Saiu! Bem demais, Felipe! Vai ser cobrado. Tem jogadores do Manaus aquecendo. Bola para o alto. A tentativa do domínio. Pelo alto. Chegou por ali. David Batista não conseguiu dominar. A bola sobrou do lado direito. Veio o Cristian. Falta e pênalti! Pênalti para o Botafogo da Paraíba. Pênalti cometido pelo Tsunami. Pênalti bem marcado. Ainda não vi o replay, mas o pênalti foi bem marcado. Cristian domina, dá velocidade, estica a bola. Chega atrasado, Tsunami derruba o jogador da equipe do Botafogo. Olha o replay. Domina a bola. Vai em velocidade. Pênalti claríssimo, clássico. Botafogo tem tudo para fazer o segundo gol e incendiar ainda mais essa partida que também começou bem movimentada no segundo tempo. Um Botafogo dominando, tendo mais posse de bola. Mais próximo do gol do que a equipe do Manaus. Pois é, a chance de botar fogo. Literalmente. E piadoca, saiu sem querer. Com perdão do trocadilho. Com perdão do trocadilho, nem pensei nisso. Mas saiu. Ramon vem para a bola. Ele tomou aquela distância. O árbitro vai organizando a entrada da área. Ramon e Jonathan. Um de frente para o outro. O árbitro autoriza. Há chance de diminuir a vantagem do Manaus. Ramon vem para a bola. Pé direito. Gol do Botafogo. Diminui, mas ainda a vantagem ganha confiança. O jogo está completamente aberto. O Botafogo está no jogo. Um pênalti cometido em cima do Christian. Ele que acabou de entrar. E aí, professor, anota lá que é dele. Ramon, camisa de número 19. Aquela disputa. O árbitro está vendo. David Batista e o Rodrigo Fumaça. Bola lá para o alto. Cabeceiro Luiz Fernando. Testou aquela bola. Deu aquela que... Tentativa do lançamento. A frente de novo. Rodrigo recebeu. Tentava bater na bola. Saiu bem demais o Felipe para segurar. O primeiro tempo teve maior distância do que essa. Ele está ali já posicionado. A barreira do Botafogo também posicionada. Preocupação para o goleiro Felipe. Vai autorizar o árbitro. Falta autorizada. Ele vem para a bola. Com certeza vai bater direto. Bateu dali. Bateu para fora. Chuta uma frente. Levanta os braços. Léo, Simão, Holanda. Fim de papo na Arena da Amazônia.